E aí pessoal, beleza então? Aqui então só para mostrar para vocês o valor que foi a troca dos dois braços axiais, o valor das mesmas também, 83 dólares e 50 as duas unidades, comprado no ebay, e aqui o valor hoje, 334 as duas, mão de obra dos 130, como vocês podem ver no vídeo anterior, que eu mostrei lá um bilhetinho caminhando na hora, 464 total, aí eu colei aqui uns decalque aqui do que que era, só para ficar guardado aí, deixou só, que assim parece que tem uns dados aí, mas no outro dia então eu fui e fiz a geometria nele, fui e fiz aqui a geometria nele e aí agora ele deu uma puxadinha por um lado, está puxando para o lado do passageiro e o volante como ele acertou ficou um pouco para cá agora, porque eu tenho que corrigir né, então eu vou levar amanhã, que é segunda-feira, hoje é domingo, vou deixar lá de novo, volto de Uber, deixo eles resolverem lá o que tem que resolver, porque tem a garantia da geometria né, e aí eles vão dar uma olhada, tranquilo pessoal, espero que tenham gostado aí, curte, compartilha, comenta, inscreve no canal, e esses aí são os valores aí da geometria né, isso aqui eu vou colocar nos meus documentos do carro, lá tudo tem todas as coisas feitas nele, data, sempre bota a quilometragem para saber, a folha mais antiga, a quilometragem mais nova do carro, e claro, o serviço mais recente sempre a quilometragem mais alta né, porque o carro não anda de ré né, para reduzir a quilometragem, nossa que observação que eu fiz agora, mas é isso aí, beleza pessoal, valeu, aquele abraço.